FALHO VEDITA, MAMO É BOLADA TAMBÉM Caralho, mano, eu tô lembrado Vitinho Cordo do Leto 50 reais FALHO Que isso, meu nobre Respirar agora Assiste o filme de Biloide 2 do Urginca Rain Aquele de 2014 Se puder, traz o Fábio Júnior junto pra assistir com você Só pra rir Agora pode voltar a respirar Valeu, mano, abre Caralho, o 50 é tão bolado Valeu, espantado, JBR Muito obrigado pela consagração Já não vai ser mais terror hoje O melhor valor que passou correndo